Música Imaginei que um dia Ser assim, eu encontrar um alguém que fosse Especial pra mim, uma amizade sincera Que nada se espera, nem troca alguém em você Se especial pra mim, muito focado pela sua amizade Onde foi sempre assim, o anjo na perna para as pessoas Que não tem nada em mim, nem troca você Obrigado por você, ser assim Essa pessoa que me entende Quando eu falo, quando eu choro, quando eu desabajo Seu amor, você está para me ouvir Está para me agudir Para me dar com certeza E se não fique assim Muito obrigada 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 Eu agradeço Você será sempre Eu agradeço O que você se espere com o dinheiro Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço Agora é um presente, né? Sim Obrigado.